E aí galera, friends, aqui é o Mario Bigode e hoje um vídeo aqui com a Fezcan, essa cara feia que eu tenho Simplesmente pra passar aviso pra vocês, tá? Como algumas novidades aí do canal Vocês já estão vendo aí no vídeo alguns assuntos, no título do vídeo, alguns assuntos que eu vou tratar aqui, certo? Seguinte, o primeiro deles é Battlefront, Star Wars Battlefront Vocês viram aí, eu tô super hypado do bagulho, eu tô fazendo vídeo, saiu dois vídeos no mesmo dia, isso aí é raro Provavelmente isso aqui tá saindo também, esse vídeo tá saindo com outro vídeo Então é um momento assim que eu parei pra fazer vídeos rápidos, simples, porém eu acredito que úteis pra quem tá se informando sobre o jogo E eu tô fazendo isso aqui pra avisar que hoje, quarta-feira, provavelmente no começo da noite E aí eu estarei testando o sistema de lives do YouTube Pra fazer live a partir de quinta-feira e no final de semana, certo? Porque as últimas lives que a gente fez, simplesmente o nosso áudio não encaixava com o gameplay Então era uma distância muito grande de mais de 20 segundos Então fica muito ruim pra quem tá assistindo interagir com a gente ali na live, né? Então fica aí o aviso, quer participar da live hoje, quarta-feira? Então fica esperto aí no canal, vai aparecer ao vivo, aí você me ajuda a testar, a falar como é que tá o áudio e tal Como é que estão as configurações, se não tá travando, etc Provavelmente vai rolar, vou fazer no, quero fazer no YouTube Se você quiser assistir pelo YouTube Gaming também, vai ser bacana testar por lá Anotei aqui algumas coisas pra falar O dominaremos a Europa, a América que todo mundo comenta nos meus vídeos Sendo que é o Rubones que faz esses vídeos FIFA, PES, cara Seguinte, o Rubones tá passando por um período pessoal um pouquinho conturbado Eu já conversei com ele A gente tá tentando aí Fazer, tipo, um outro vídeo como esse Pra falar o que tá acontecendo, como vai ser, como que não vai ser, tá? Então, em breve, novidades Mas, eu praticamente não tenho como interferir nessa série que ele que toca, entendeu? Então, vocês às vezes comentam Eu sei que, às vezes eu nem respondo Porque não tem muito a ver com o que eu faço, entendeu? Desculpa aí, galera É porque acordei meio cedo São 15 para as 9 Porém, eu acordei umas 6 e meia Eu sei que tem gente que acorda muito mais cedo Mas, seguinte FIFA e PES Tem um retorno bacana aí com o The Dibre Show Tá dando view, bastante views Eu gravei vídeos de outros tutoriais já De FIFA, principalmente Só que eu tô repensando aí com o Rubones Como que a gente vai organizar isso no canal Eu não sei Porque a gente tem um público bem diferente, né? Pessoal que gosta de jogo de tiro Gosta de jogo de futebol E, normalmente, um não gosta do outro Dos jogos Eu não sei Diz aí, você joga os dois? A gente tá repensando algumas coisas Em breve a gente vai, talvez, anunciar alguma novidade aí De forma a agradar Tanto o cara que gosta de jogo de futebol Quer se informar de jogo de futebol Né? A gente quer agradar esse cara É a mesma coisa o cara que tá aqui Vendo jogo de tiro Battlefront Battlefield, tá? E Hardline Galera Eu anotei algumas coisas Pra fazer Só que Veio agora a beta Do Battlefront Então O Hardline Eu vou deixar pra depois Da beta do Battlefront Eu anotei algumas coisinhas Que eu quero fazer de vídeo Eu espero que Vocês curtam os vídeos dele também Então é isso aí, galera Muito obrigado pra você que assistiu Não esquece de comparecer hoje na live E no final de semana aí Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda Que é feriado nacional Eu vou tentar fazer quantas lives der Não sei se eu vou conseguir todo dia Porque Sabe como é que é? Aqui eu tô no quarto Aqui que não mora só eu junto Vocês estão vendo aqui atrás Cadê? Isso aqui é um berço Tá? Então Vocês imaginem aí Como não é tão simples Fazer algumas coisas Tá? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu E eu espero você lá na live Beleza? Um abração do bigode Tchau! 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 Tchau.